Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, estou trazendo informações para vocês e de cara eu já alerto vocês sobre esse risco. O próximo aula já acaba de alertar usuários do Apple e OS sobre vulnerabilidade no iMessage. Calma que eu vou te explicar o que você deve fazer. Vou ver se eu deixo umas imagens e a gente vai trabalhar junto para me trazer segurança para vocês. Lembrando que celular não é carteira. Caso você vá usar o celular, use uma aqui com Bluetooth para fazer essas transações. Mas eu habido novamente, não tenha MetaMask instalado em seu celular. Essa válvula de vulnerabilidade pode tomar conta do celular e fazer você perder seus saldos. Lorena Amaro traz essas informações aqui para a gente que é importante quando falamos de segurança. Não é somente fazer lucro, precisamos nos proteger. A Trossiola, uma das maiores provedoras de carteiras de criptomoedas, está aconselhando usuários da Apple a desativar o iMessage devido a informações confiáveis sobre um alto risco de exploit zero-day direcionado ao aplicativo de mensagem. O que você vai fazer? Já vou entregar direto para vocês. Você pausa o vídeo, faz isso aí e depois você volta a assistir, porque é segurança em primeiro lugar. Abre seu celular. Vou ver se eu deixo uma imagem por aqui, mas não tem risco, não é difícil. Vai em ajustes, a ferramentinha, aquela engrenadinha que tem no iPhone. Depois você vai em mensagem. Rola um pouquinho para baixo e vai estar marcado iMessage. O que você vai fazer? Desabilita ele. E a gente vai entender por quê, tá bom? Fazendo isso, você volta aqui e assiste o vídeo. A empresa acaba de afirmar um exploit, supostamente sendo vendido na Dark Web por 2 milhões. Pode infiltrar e assumir o controle dos seus iPhones sem que usuários precisem clicar em um link. Ou seja, invade e rouba suas frases, suas coisas que estão dentro. Não somente isso, mas informações pessoais. Eles fazem uma engenharia social que vai te atacar. Um Xbox Zero Days é um tipo de cyber-ataque que se aproveita de uma vulnerabilidade provida pelo iMessage de software ou de hardware anteriormente desconhecida. Antes que o fornecedor tenha a chance de corrigi-lo, você é roubado. Esses Xbox podem, então, ser particularmente perigosos. Afinal, podem passar desapercebidos por um período prolongado, deixando sistemas e redes vulneráveis a ataques. O Trust Wallet acaba de alertar para a vulnerabilidade no iMessage. Eu não gosto da Trust Wallet, mas a maioria é mais fácil de mexer. Mais fácil de mexer, mais risco, mais perigosa. Já se mostrou frágil, já se mostrou com vários problemas e agora traz mais um. A Trust Wallet destacou em sua conta no X que os titulares da conta de alto valor estão mais em risco. Além disso, todas as carteiras de criptomoedas mantidas em um iPhone com iMessage ativo estão vulneráveis ao explode. Não utilize carteira em seu celular. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos Segredos de Empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das POOL, você tem tudo sobre POOL, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneio QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Então, Harry Chang compartilhou uma captura de tela do suposto exploit de alto risco, sendo vendido na Dark Web, enfatizando ainda mais a ameaça em potencial. No entanto, a autenticidade do suposto exploit de Roday tem sido alvo de inceticismo por parte de vários especialistas do setor. O pesquisador de blockchain, seu dono Bill, por exemplo, criticou as evidências fornecidas pela Trust Wallets, afirmando que esta é a sua informação crível. É constrangedor. Você não tem evidências de um exploit do IOS. Você tem uma captura de tela de uma cara afirmando ter um exploit. Mas, nas dúvidas, nós não pagamos para ver, vamos desabilitar, ou seja, devem ter desabilitado e vamos aguardar. Quando questionado se é melhor prevenir do que remediar, Bill argumentou que a alerta da Trust Wallet poderia causar danos induzidos pelo pânico. A postagem da empresa no X atraiu atenção significativa, com mais de 1,2 milhão de usuários visualizando o alerta, somente nas primeiras quatro horas após a publicação. Em resposta a outro comentário cético do analista de criptomédia, Fowler, a Trust Wallet revelou que obteve as informações da sua equipe de segurança e parceiros que constantemente verificam a ameaça. Essa suposta ameaça de exploit zero-day surge logo após a Apple lançar atualizações de segurança de emergência no mês passado para corrigir duas vulnerabilidades zero-day do IOS que foram exploradas em ataques aos iPhones. De acordo com o pesquisador de segurança da Casperx, que é bem renomada, a que já usaram o aplicativo Imanage da Apple como um vetor de ataque em eventos anteriores. Então o que a gente vai fazer? Nós desabilitamos, vamos ficar no nosso cantinho aguardando os grandes brigarem para discutir se é verdade ou se não é. Eu particularmente não faço questão de estar usando, não impacta a minha usabilidade no meu celular. Então na dúvida, atualmente desabilita. Agora se fosse uma função que impactasse a tela e seria relevante. Eu já desativei a minha e fique ligado aqui no canal. Trazendo informações, aparecendo, eu trago para vocês o curso Universo DeFi 1.0 com o Universo DeFi para você aprender sobre cripto. Exploradores de pools temos um encontro hoje junto com o curso Universo DeFi. Vamos trazer sobre runstones, pools de liquidez e novos protocolos. Afinal de contas, estamos em uma correção do mercado. É o momento que os exploradores e os caras das pools entram em ação. lateralização, queda, movimentação que nos permite criar ranges importantes de rendimento. Tá bom galera? Estamos juntos, nos vemos hoje às 20 horas aqui no canal.